Noteg de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar agora sobre uma proposta milionária que chegou pro Grêmio, isso mesmo. Mas antes eu quero lembrar pra vocês da PagBet, gurizada, o que é PagBet, Noteg? É uma casa de apostas nacional, totalmente brasileira aí, que tu consegue jogar e ganhar muito. A PagBet, além de ter cotações altíssimas em qualquer modalidade de esporte, lá também tem suporte humanizado pra te tirar umas dúvidas, pedir qualquer tipo de informação lá, se vocês estão com dúvidas, querem saber como é que joga, entre em contato lá na PagBet. E mais, entrando no link aqui no comentário fixado, com um real tu já consegue fazer seu depósito e começar a apostar e a ganhar. Amanhã a gente tem Grêmio, dá pra ganhar uma graninha, um real mano, um real, tenta lá, tenta a sorte, vai lá, começa a jogar, que vocês não vão se arrepender. PagBet acertou, tá pago. Deu certo ali, deu green, já entra na tua conta e tu faz o saque no Pix, que entra na hora, o negócio é brabo. Vai lá na PagBet que vocês não irão se arrepender, beleza? Gurizada, vamos lá, vamos falar então um pouquinho sobre essa proposta milionária, uma reportagem lá do Jeremias Werneck, da Gaúcha ZH. O que que tá acontecendo? O Grêmio recebeu uma oferta de um novo patrocinador. A proposta é de um site de apostas que quer estampar a marca nos uniformes do Grêmio agora, já em 2023. Mas, o detalhe, o detalhe é o seguinte, esse interesse pode mudar sim aí o uniforme do Grêmio. Pode mudar, tem uma mudança drástica, tá, gurita? Não é tipo um detalhezinho aqui, é uma mudança que, mano, olha, deixa eu falar pra vocês, deixa eu falar, vamos prosseguir, deixa eu ir desde o início, tá? A oferta, primeiramente, é pra pagar nada mais, nada menos que 4 vezes a mais do que o atual contrato. 4 vezes mais. Também com o site de apostas, tá? Que no caso seria Mr. Jack Bet. O documento foi entregue pro Grêmio nos últimos dias de dezembro, tá? E essa informação tá saindo agora. E está ainda em análise. O proposto aí ao Grêmio é pagar um valor muito mais alto. Mesmo não sendo patrocinador master, tá? O master é o banri-su, que a gente sabe que tem tudo bem aqui, né? Tem um banri-su bem grande, que lá é o patrocínio master do Grêmio. E essa casa de apostas estaria disposta a pagar mais que o banri-su, mais que o banri-su, mais que também a Mr. Jack Bet, que é a atual casa de apostas lá do Grêmio. A oferta é que esse contrato ocupe uma área inédita na camisa do Grêmio. Tanto na titular como na reserva. O centro do peito seria bem aqui, ó. Bem no meio, tá ligado? Bem no meio da camisa. Bem no meio da camisa. Onde normalmente tem os pets, né? E ali ficaria a marca dessa patrocinadora, dessa casa de apostas. Atualmente, essa região recebe os pets usados pelo Grêmio. E, obviamente, também quando o Grêmio ganha título, tem ali o pet do campeão, né? Enfim. Mas como é pra 2023, apenas, né? Pelo menos, o Grêmio não usaria nenhum pet ali, a não ser do próprio Grêmio, né? Então, atualmente, essa região seria somente para esses pets do Grêmio. Aquele tecigo é toda parte, te dou a vida. Aqueles pets bem padrão aí que o Grêmio criou, né? Então, no mundo dos patrocínios aí, em clubes de futebol, o local dos uniformes, ali do meio, do peito, né? De todos os times, são mais aí, é o espaço mais valorizado, porque, cara, é bem visível, né? Fica bem à vista. E, normalmente, tem os pets de competições. E, ou é aqui em cima, que é os pets de campeão, de campeonato, enfim. E, os patrocinadores, normalmente, compram aqui, né? A parte master aqui, que é bem no meio, bem no centro. Então, um pouco mais acima, também ficaria bem visível. E é um lugar inédito para um patrocinador, né? Os dirigentes do Grêmio já ouviram, né? O interesse de outra marca em apresentar aí uma proposta formal para ser a patrocinadora principal do Grêmio. Mas aí, isso seria para a partir de 2024. E essa oferta, dessa casa de aposta, seria para 2023. E essa de 2024 não tem nada no papel, não tem uma proposta oficial. Foi só conversa mesmo. Por enquanto, a oferta é para um patrocínio adicional. Não seria para o master, não seria o patrocínio principal. Seria um patrocínio para colocar aqui no meio do peito, para pagar quatro vezes mais que o da atual casa de aposta. Mas, que vai mudar a camisa do Grêmio. E o Grêmio está analisando tudo isso, para ver o que vai ser feito. Comenta aí embaixo o que vocês acham disso aí. Será que é uma boa? Será que é uma boa? Pô, mano, é dinheiro, né? É grana. Mas será? E outra coisa, gurizada. Teve uma outra notícia hoje que repercutiu legal. Na verdade, ontem. Lá em São Paulo, né? Que o São Paulo pede o fim do limite de estrangeiros em ofício para a CBF. E para a Federação Paulista de Futebol. O São Paulo argumenta no ofício que a presença de estrangeiros valoriza competições nacionais e ajuda a expandir a marca dos clubes. Além disso, foi feito um levantamento do número de jogadores nascidos fora do país nos elencos de outros clubes brasileiros. Inclusive, o Grêmio aí que já está estourando o limite, né? Estourou o limite. E seria muito bom para o nosso tricolor. Até se o Grêmio quisesse contratar o Rocher, né? Do Nacional do Uruguai. Que daí poderia ter mais estrangeiros. E realmente, mano, é uma coisa que ele iria valorizar os jogadores de fora para vir para o Brasil. Para jogar aqui no Brasil. Porque, cara, mano, vamos fazer isso, irmão. Tem todos os campeonatos aí. A maioria dos campeonatos maiores do mundo. Não tem essa palhaçada aí. Pá, mano. São os campeonatos top, mano. A Premier League lá, mano. Com jogadores do mundo todo, sabe? Então, aqui no Brasil seria sensacional, cara. Sensacional. Eles tirarem esse limite de estrangeiros. Deixa os oito ali, mano. Bota dez jogadores estrangeiros que seja. Se não tem jogador brasileiro bom, contrata de fora. E é isso, irmão. E é isso. Para mim tem que ser. Eu acho que na Espanha, mano. Acho que na Espanha tem limite de estrangeiros ainda. Se eu não me engano. Ou teve. Deixa eu até dar uma olhada, mano. Se eu não me engano, na Espanha é um lugar que tem, mano. Se eu não me engano, cara. Eu estou até pesquisando agora para vocês. Na Espanha, as regras atuais permitem ainda que um time tenha seis atletas estrangeiros. Embora só possa colocar em campo quatro... Ih, mano. Na Espanha tem, mano. Na Espanha tem. E na Inglaterra, se eu não me engano, não tem, né, mano. Na Inglaterra o negócio é louco. Ou é muito maior. Deixa eu ver. Os clubes britânicos não poderão contratar jogadores menores de idade. Nada a ver, não serão mais vistos jogadores como o Espanhol, o Sesc Fábricas e o Pogba aos 16 anos de idade. Ah, entendi. Tem limite para contratar jovens estrangeiros. Isso beleza, irmão. Isso beleza. Para preservar a base brasileira. Eu acho que isso aí tranquilo. Tem que ser que nem lá na Premier League, mano. Que lá... Teve uma mudança lá. É que o número de atletas estrangeiros de 18 a 21 anos que uma equipe poderá contratar será limitado a seis por ano. Contratar. Tá? Então tem um limite de contratação. É um pouco diferente. Eu acho que tem que ter esse tipo de regra, né, mano. Tem uma mudança. Não apenas... Mano, não do jeito que é no Brasil. Ah, não pode jogar... Mano, cinco ou seis. Seis jogadores não pode. Não pode. Seis jogadores no elenco não pode colocar em campo. Isso para mim é errado, irmão. Isso para mim é errado. E o São Paulo viu isso. Levou esse ofício para a CBF, para a Federação Paulista de Futebol. E vamos aguardar o que vai acontecer, né. Porque com a regra, né, do limite, aí os times têm que fazer rodízio, irmão. O Grêmio vai precisar fazer rodízio. Claro que a gente tem Campas, né. O Campas, para mim, o último rodízio que ele poderia estar era num rodízio de pizzaria. Tá ligado? De pizza. Vai comer pizza. Fica comendo pizza e esquece o futebol aqui do Grêmio. E é isso aí, mano. Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre essas duas notícias que a gente trouxe aí. Deixa teu like, te inscreve no canal e vai lá na PagBet, te cadastra, deposita, começa a apostar. Mano, um real, irmão. O que é um real, irmão? Às vezes tu gasta 20 pila em cachaça. Gasta 20 pila, então, aí em aposta. Faz esses 20 pila virar 100, 500, mil reais. Faz a boa aí, irmão. Depois vocês não... Depois não vão ficar aqui, ó, mano. Por que eu não apostei, mano? Por que eu não joguei? Pô, o cara lá ganhando dinheiro e eu aqui gastando em cachaça. Então, vai lá, irmão. Vai lá e aposta. Brinca um pouquinho e ganha dinheiro. Tamo junto. Valeu, gurizada. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!